A gente começa esta edição, infelizmente, falando de violência. É que um homem foi morto a tiros em Bebedouro no começo da tarde desta terça-feira aqui em Linhares. A vítima trabalhava numa pequena fábrica de tanques e pias na rua que dá acesso ao complexo esportivo próximo ao cemitério da comunidade, quando foi surpreendida pelo atirador. Reginaldo Veriano Pires, 45 anos, morreu no local. Segundo a polícia, Reginaldo já esteve preso por homicídio e porte ilegal de arma de fogo. A polícia militar esteve no local, mas não conseguiu identificar o suspeito ainda. A polícia civil está investigando.